Oi galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E gente, o meu ano de 2021 não começou bem Eu acho que dá pra ver, né? Gente, estava patinando, bem bela Eu estava parada, aí eu caí e coloquei minha mão assim no chão Aí a gente foi correndo pro hospital Minha mãe estava segurando meu braço e ela estava assim, ó Ai, minha filha, segura o seu braço Ela estava andando assim E gente, quando eu cheguei no hospital, foi muito rápido, não tive que esperar nada Aí eu deitei lá na cama e o moço falou Você consegue fazer isso? Aí eu falei, sim, você consegue fazer o joinha Ai gente, eu não conseguia fazer o joinha na hora Só consigo com essa mão Mas não é aquele joinha bonito, né? Mas dá o seu joinha Tudo bem, a gente colocou um gelinho lá e eu esperei 14 mil horas Daí chegou um médico lá A gente fez o raio-x, né? Gente, meu osso ficou muito torto Esse osso aqui, ó Que tá aqui Ele deveria estar embaixo desse Tipo assim, ele deveria estar uma linha assim Mas não tá assim, tá? Tipo Quebrado Entendeu? Antes de eu colocar a tala Eles colocaram um peso aqui, ó Tava assim, meu braço Eles colocaram um peso aqui E também colocaram um stack aqui no meu dedinho Que eu não entendi pra que que serve aquilo Era um negócio lá muito estranho Que segurava meu braço com 2kg Mas era um negócio que parecia que meu dedo vai cair Parecia que meu braço iria cair Mas não caiu Era tipo um negocinho que ficava segurando meu braço assim Eles tentaram Mas não conseguiram Isso que aconteceu, graças a Deus Foi no meu último dia de passeio E eu fiquei muito triste, gente Porque tava muito frio E eu não conseguia colocar meu casaco Porque isso aqui Deixa o meu braço um pouquinho Um pouquinho gordo E aí meu braço não passava Por causa desse cotovelo aqui, gente Olha só a diferença dos cotovelos Olha só Uma semana depois eu fui ao médico Pra ver se eu tinha que tirar a tala Pra ver se eu já podia colocar o gesso E não Meu braço continuou do mesmo jeito Quebradinho da Silva É muito quebrado, por sinal, gente Quando eu recebi Isso que eu vou ter que fazer Uma cirurgia no braço Eu fiquei muito triste, gente Eu fiquei assim Sério, eu chorei no hospital E tem várias coisas Que eu não posso fazer com o braço quebrado Tipo desenhar Gente, lançou esse caderno lindo Da Maria Carla JP E eu não consigo pintar Não consigo desenhar Eu tô muito triste Eu tinha feito esse desenho aqui, ó Antes de eu quebrar meu braço E eu fiz esse desenho aqui Agora Eu não consigo desenhar com a mão esquerda, gente Eu tentei, mas eu não consegui E também, gente Eu não consigo jogar Eu tô com saudade do meu controle Por isso que não tá tendo um jogo de game no canal Porque Não dá pra morrer toda hora, né? Eu tenho que ir assim, ó Eu não vou poder mais voltar pra minha ginástica Que eu amava Eu vou ter que parar de fazer esportes radicais Por um ano É triste Eu não consigo mais tocar meu teclado E também eu não consigo andar de bicicleta De overboard Nem fazer patinação, né? Vai ser difícil Já pensou? Eu vou quebrar os dois braços Pra ficar assim, ó Ai, mãe Eu preciso de ajuda E quando eu falo que o ano não começou bem pra mim Eu não estou exagerando Além de eu ter quebrado o meu braço Eu perdi o Tik Tok E, gente Era quase 2 milhões de seguidores O braço até dá pra consertar Mas os seguidores Eu preciso muito da ajuda de vocês Eu já criei outro Tik Tok E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês me seguirem E, gente Antes de finalizar esse vídeo Eu vou gravar o meu primeiro Tik Tok Com o braço quebrado Então corram lá pra mim Mas, então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem seu like Se inscrevam no canal Beijos do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Ei Ai Ai! Oh, mami, mami Yes, baby Eu estava brincando e me machuquei Me ajuda, mamãe Dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Um curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dó, dói Já passou Oh, mami, mami Yes, baby Eu estava brincando e me machuquei Me ajuda, mamãe Dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Um curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dó, dói Já passou Oh, mami, mami Yes, baby Eu estava brincando e me machuquei Me ajuda, mamãe Me ajuda, mamãe Dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Um curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dó, dó, dói Já passou Já passou Ai Oh, mami, mami Yes, baby Eu estava brincando e me machuquei Me ajuda, mamãe Me ajuda, mamãe Dá um beijinho pra Sara Não chore, bebê, está tudo bem Não chore, bebê, está tudo bem Não chore, bebê, está tudo bem O curativo com carinho já vai passar Sai, sai, dó, dói Já passou